Pediram-me um vídeo para a Morfeu. Para a Morfeu? A opção não é horizontal, deitado, não? Não. Então é para quem? Será a Dorfeu? Ah, Dorfeu. Dorfeu que faz 25 anos. Na primeira vez que os vi, foi com estes meninos aqui, os cantatores, teatro aveirese, noite de festival sons em trânsito, aquilo foi de tal maneira que o vocalista teve que sair de cadeira de rodas. Mas não porque estava paralítico, mas uma daquelas de escritório que foi a única maneira de eu tirar do palco. E a partir daí comecei quando na minha pesquisa sobre o que é que era isto da Dorfeu, a Associação Cultural. Entretanto fui os conhecer melhor, já me deram horas e horas de música que tenho por aqui, coisas que eles editaram de outros, gaitelhos. E aqui, homenagens à família, a história mesmo, a história mesmo toda está aqui, pelo menos dos primeiros 15 anos. E agora são 25. Festi, festivales, gestor lhudo, outonalidades. Para aí há 4 ou 5 anos também fiquei consultor da Dorfeu, através da Certeza da Música, para o Outonalidades. tanta coisa tão boa que já fizeram e que ainda vão fazer que só me resta dizer parabéns Dorfeu e que venham no mínimo mais 25. Abraços da Certeza da Música, João e Estrela, aqui para vocês sempre precisarem. e aí e aí e aí e aí e aí